A casa é humilde, mas no interior dela, além dos problemas, há um grande talento. Um músico já bem conhecido na nossa região. João Marcos, o cego, sanfoneiro consagrado, hoje vive um dilema. A casa onde vive está com algumas partes caindo. João teme que o pior aconteça. O Elvis Pássimo, a situação não é para menos, porque por mim eu não enxergo, não estou vendo. Mas quem vem aqui na minha casa, os próprios vizinhos, amigos, tem visto essa, pode acontecer uma tragédia a qualquer momento. Que eu moro aqui há 25 anos, não estou vendo, aí as pessoas que vem entrando, estão vendo. Que hoje em dia moro aqui, nessa casa, graças a Deus. E eu aqui estou fazendo meu trabalho do dia a dia, e as pessoas lá vêm falando. Agora chegou a hora de fazer um trabalho rápido aqui, porque nós estamos aqui numa luta, mobilizando aos órgãos de imprensa, mobilizando aos vizinhos, mobilizando até a própria polícia militar, a própria população do modo geral, pessoal das casas comercial, pessoal que tem condições, que possa ver essa situação e nos abraçar essa campanha, que eu não estou aqui para levar tristeza, não estou aqui para levar ódio, não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui para alegrar a população e ficar tocando o dia a dia na praça, tirar dentro, igual todo mundo, seja ele grande, seja pequeno, seja ele pobre, seja ele rico, aquele que me deu um pouquinho de atenção, que olha para aquela pessoa que é deficiente visual, que veve daquele ponto cada dia, veve ali tocando, senta uma pessoa da roça, compra um jornal lá perto da banca, está lendo o jornal, pede para o seguinho, o seguinho, você toca aí, o Chico Mineiro, a Mula Preta, a Dama de Vermelho, o Trio Parada Dura, o Telefone Mood, e vão pedindo aquelas músicas sertanejas, e às vezes eu tenho vergonha de falar com o pessoal, mas acaba falando, alguns escutam, outros já acham que eu estou brincando, que vai ajudar, que vai ver a situação, e vai passando ano, entra anos e sai ano, entra dias e sai dias. Com 43 anos, o sanfoneiro vive de doações, e a cada dia as dificuldades aumentam. Ele que nunca enxergou, hoje tem a esperança de viver em segurança. A esperança já está nos existindo, porque você está vendo, você foi o primeiro a chegar aqui, você já está vendo, inclusive tem outras pessoas, os amigos já estão ajudando, outros órgãos de imprensa já estão ajudando, inclusive já chegou o material, já chegou a brita, já chegou a pedra, hoje vai chegar a areia, e nós estamos precisando de mais tijolos, precisando de umas telhas, precisando aqui da parte hidráulica de esgoto, precisando da parte de piso, nós estamos precisando de uma caixa para o banheiro, que está ali, que eu sei que não chegou a entrar no banheiro, que o banheiro está vazando água lá por dentro, está para desabar. Superação, esperança e solidariedade. Hoje, todas estas palavras fazem parte da vida deste grande artista, querido por todos, que apesar de não enxergar, vê no coração do próximo a bondade. Alguns poucos materiais já chegaram, pessoas que não possuem o mesmo problema do João, pois enxergam, mas de uma maneira diferente, vêem a necessidade de ajudar o próximo. Porque eu já tive vontade de procurar você, que eu escuto muito o seu jornalismo, inclusive é muito ouvido aqui pela população, na parte da manhã, no programa da manhã, inclusive o seu pai é muito meu amigo, às vezes eu estou lá no Araújo, ou eu com dinheiro, sem dinheiro, ele me traz de táxi com a minha feirinha, igual o domingo, eu estive com a menina lá fazendo minha comprinha, e ele falou para mim, você pode procurar ele, que ele vai te ajudar, é um filho meu, um trabalhador, e ele vai abraçar essa causa, vai te ajudar, já umas três vezes que eu tive, aí através disso o Juliano Esteves já tinha te procurado, que uma pessoa que resolveu me abraçar essa campanha, dos anos que ela vem falando, ô Juliano, como é que nós vamos fazer? Ô João, deixa na hora certinha, nós vamos sentar, nós vamos procurar as pessoas, e eu estou necessitando de muita parte, que as pessoas me ajudem, principalmente da parte que nós estamos precisando de bloco, precisando da parte de telha, que às vezes uma pessoa ficou de dar, nós estamos precisando, são mil e setecentas telhas que me dão, a única parte que já está aqui é a madeira, já está pronta aqui, e nós estamos precisando de parte de alguma coisinha, ver se tem alguma pessoa que possa ajudar, principalmente no tijolo, nas barras de fé, que nós estamos precisando para cercar, e que tem aí uma casa de materiais de construção, que porventura o coração deve, quer tocar, e colaborar, e eu agradeço a senhora de coração, viu? E estamos precisando de tijolo de oito furos, nós estamos precisando de dois mil a dois e quinhentos tijolos de oito furos, nós estamos precisando, as pessoas às vezes têm aí, queiram ajudar, e eu agradeço de bom coração, porque são muitas coisas, às vezes na hora da ansiedade, na hora daquela, às vezes a gente naquele momento, né, a gente tem muitas coisas que a gente não lembra no momento, mas, senhor, vocês podem ligar para o 883-5607, pode acionar através da reportagem do imigrante, na hora o rapaz lá anota os dados, pode ligar para mim, ou pode passar, né, se é o Pedro da Banca Globo, pode deixar algum recado com o telefone, tiver alguma doação, queira ajudar, porventura queira ajudar, nós estamos precisando da parte de materiais. João, apesar dos problemas, nunca deixou-se abater. Com o seu inseparável instrumento, fez questão de demonstrar à nossa equipe o seu grande talento. Com certeza, Elvis, a palavra do Senhor nos ensina nos 10 mandamentos, amar a Deus como a ti mesmo, entendeu? E amar ao próximo como a palavra nos ensina. Então, nós encadeamos essa campanha para ajudar o João. Você está de prova aqui hoje, vendo a realidade da casa dele, pois a casa dele está numa situação triste, a próxima desabar, e o nosso maior medo é agora, nesse exato momento, período de chuva, não aguentar e essa casa cair sobre a cabeça dele. Então, nós estamos pedindo à população de Tio Flotone, que tem um coração grande, que entenda o significado dessa campanha, que no momento que ele estiver doando um saco de cimento, uma brita, uma pedra, ou mesmo as telhas que estão faltando, as 1.700 telhas, eles vão estar ajudando o irmão nosso a sair desse perigo. E nós pedimos às pessoas que vai ali na Praça Tiradentes, lá nós fizemos um banner, e colocamos lá com o número da conta, na Caixa Comunicatural, Federal, a agência 155, conta 155, 276, 188, da Caixa Comunicatural, no nome de João Marcos. Então, a gente pedimos à população que ao ver essa entrevista, se estabilize e nos ajude nessa campanha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto